O que você viu? Olha! Viu? O que é isso? Eu não vou colocar o bolso. Eu não vou colocar. Eu não vou colocar. Eu não vou colocar o chan. Eu não vou colocar o apoio da hora de pintar. Eu não vouありがとうございます. Sim, para não dar o suficiente a Varroa. Agora ela dispõe em um Meer descansar em uma flea. Eu não vou colocar os carros morales já. Eu não vou colocar ela. O que é isso? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não.